De acordo com a gerente da unidade do Sesc Pato Branco, Clédi Notar, as inscrições ficam abertas até o dia 6 de março. A corrida será realizada na Avenida Tupi no dia 13 de março. Estamos aqui para mais uma vez convidar aos atletas, ou quem tem o hábito da caminhada, ou quem não tem o hábito da caminhada também que venha participar conosco. Nós estamos então com a nossa etapa do Circuito Sesc Caminhada de Rua. Nós vamos abrir o calendário, nós vamos ser a primeira do Estado. Então, para nós também é uma satisfação muito grande, porque depois de dois anos sem realizar o Circuito, agora então estamos realizando dia 13 de março. Nós vamos realizar, que é num domingo, mas as inscrições se encerram antes. Então, a gente reforça com todo mundo para fazer a sua inscrição, para confirmar se a mesma deu certo e participar do nosso Circuito. Inscrições e informações na unidade do Sesc pelo site sescpr.com.br A inscrição é feita no site do Sesc, onde você vai fazer a inscrição, vai gerar o boleto e mais as documentações necessárias. Mas, ao mesmo tempo, a unidade está à disposição, pode vir aqui, que o nosso atendimento também vai estar auxiliando ou também vai estar fazendo a própria inscrição para o atleta e gerando o boleto que ele consiga fazer o pagamento para confirmar a inscrição. Clédia informou ainda que a primeira largada será a categoria cadeirante, a 7h25, 7h30 a categoria adulta, a partir dos 16 anos, 6h12 km, 8h30 a caminhada, 3km e 9h15 a cerimônia de premiação. Só vai participar quem concluir todas as etapas da inscrição conforme regulamento.